Aqui no Shopping Internário Interlagos é assim, os pais se divertem vendo as lojas e os filhos com o clima de Natal já, né? Com direito até sentar na poltrona do Papai Noel, viu? Agora se você quiser vir pra cá, correr pra cá por todas essas vantagens, estacionamento gratuito, mais de 80 lojas, como a gente te mostrou um pouquinho das lojas aqui, né? Tem que conferir de pertinho, de domingo a domingo das 10h às 22h, na Avenida Interlagos 2225, ao lado do Shopping Interlagos. O telefone pra qualquer dúvida que você tenha pra voar aqui pro Shopping é 5564-5102, você vai adorar fazer compra aqui, pode vir.